Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para jogar Barry Assim, assim Então, você é a terceira pessoa Porque aí dá mais certo Gente, eu não estou entendendo essa coisa da minha oce Ela não fica com o corpo real dela O que foi isso? Hum Ai Mas gente, se você quer jogar comigo Eu estarei colocando Entra no meu perfil No meu perfil Depois vai em links Aí Que tem lá no meu perfil Tem uns links Que tem do meu Kawai E também do meu Pinterest Mas falando disso Eu vou colocar o do meu Roblox Aí vocês poderão jogar comigo É muito legal Aí eu posso jogar com meus inscritos Se você também quiser aparecer nos meus vídeos Me siga Então, gente Eu já estou correndo aqui desse bliss de algodão Barry, né? Hello, Barry Será que ele passa? Não Eu tenho medo dessa parte Eu até consigo Ah não Tinha que apertar o botão Ai, ele é muito rápido Ai, ele é muito rápido Ai, ele é muito rápido, velho Ai, tem medo dessa parte Ai, caí Ah não Ele pula Jesus amado Que bicho gordão Ai Chava que ele tinha ficado preso no menino Só que não Ai, Jesus Ele está ali E essa vez eu consigo Só que estava fechado aquele negócio Mas agora dá, né? Hum, dinheiro Deve ser o que a gente roubou, né? Urra Ai, eu estou no banheiro masculino Que falta de privacidade Hum Que nojo Ai Ai Que isso Meu Deus É tão longa desse jeito E ainda tem lava embaixo Jesus E ainda É novo banheiro Masculino Ai Que nojo Ai, eu morri O que estão falando aqui? Ai, eu já falei umas bem 300 vezes, gente Ai Eu já joguei berry Esse berry ali Berry golden Ai, vai voltar Ah, tá Ai, morri Que doido Ai Ai, caiu, caiu, caiu Espera passar Espera passar Passa, passa, passa Passa, passa Passa, passa Passa, passa Passa, passa Passa, passa, passa Passa, passa Ai, foi por pouco Passa, passa Passa, passou Passa, passou Galera, vocês já jogaram berry? Ai Que medo, velho Oxe, o bicho está travado Ai Ai Ai, que bicho feio Desculpa Ai, o bicho me viu Girei Ai, ai Ai, ai Ai, me pega muito fácil Como ele me vê Se ele está com esse capaceto Ai, sai Ai, sai Ai, já tinha Coisado Oxe Agora eu passo Para onde? Ai 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 Ele não passa não, né? Não me fale Que ele sobe escadas Ai 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 Eu sei que eu sou ruim no parco. Mais alguém aí quer jogar comigo no Roblox? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo. E também no meu perfil nos links. Ai, eu não tô conseguindo passar por aqui. Ai gente, muito difícil. Mas eu até consegui. Mas foi no ano passado. Ai não, eu tô me distraindo, velho. Velhote. Gente, eu vou começar a fazer vídeos de Roblox. Só que eu não vou desistir da comida de gacha, viu? Então não pense em nada disso. Que que eu fui que eu soltei ali? Soltei. Não tô entendendo em nada. Encontrei uma escada. Aqui, uma escada. Ah não, eu vou ter que fugir de novo desse bordo. Ah não, não, eu já escapei. Eu também me escapei de doido. Pera, tem aquela cantinha lá, né? Eu não passei por ela ainda. Ai, ai, ai. Gente, eu sempre vou estar mudando de você para cada vídeo. Eu coloquei de patinha. Porque eu achei bem fofinha. Mas vocês não estão vendo, né? Acho que eu tô na bela expressão, né? Mas no próximo vídeo de hoje. Que eu vou fazer. Que vai ser outro vídeo que eu vou fazer. Hoje. Ai eu. Eu tento achar um jogo bom. Que apareça. Minha roupinha para vocês verem. Eu comprei. Eu comprei Roblox ontem. Então não me julguem. Gente, eu me acho muito bem. Depois vocês comentam aí se eu sou... Vou arrumar aí. Ai, ai, agora. Gente, eu vou passar só para mim já vou. Vou deixar em câmera rápida. Em 3, 2, 1. Saúde. Ah, velho. Sabia que ia ter o cozinheiro. Vou passar do cozinheiro aqui e já volto. Gente, eu já consegui derrotar o velhote ali. Embora eu acho que a gente já passou, né? Vou colocar de uma câmera rápida, viu? Feita! Não. Vou passar aqui, viu, gente? Vou passar aqui, viu? Mãe! 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 Ah, eu tô chupando! Ok! Consegui! Agora eu vou embora, né? Uhul! Vamos embora, gente! Esse foi o vídeo! Espero que você tenha gostado! Tchau!